Eu gosto de uma menina Que já é minha paixão O pai dela é valente E o terror lá do sertão Quando o velho dá um grito Chega a balançar o chão Ele bate e eu rebate Pode registrar o passo Primeira vez que eu gasto Um luto nas costas do leão Eu faço moda pra ela Capricho bem na rima A minha conversa é doce Tem a doçura dali Eu sei que o velho me odeia Mas a mocinha me estima Ele pode corcoviar Vou chegando devagar Quando o leão descuidar O gato já está por cima Estou que nem capivar Na roça nova de arroz O velho me espanta agora Sabe que eu volto depois Desta vez eu fiz o carro Lá bem na frente dos bois Casamento está seguro Ele vai pagar com juros E daqui para o futuro Tem que sustentar nós dois Pra fazer o casamento Vejo o trabalho que deu O gato já está casado O rolião amoreceu Eu vou explicar de novo Se alguém não entendeu Eu fiz a comparação A menina é a paixão O velho hotel é o leão E o gato macho sou eu O gato já está casado O velho hotel é o leão O que é isso?